Fala rapaziada, mais uma eliminação precoce aí na temporada, fomos eliminados precocemente na Copa do Brasil, na primeira fase, como é de costume, tetracampeão que a gente já tá sendo aí, né, todo ano a gente é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, e agora a gente foi eliminado no Pernambucano contra o Salgueiro nas quartas de finais. Não me esperem aqui, eu super estressado, perda a vida, porque eu já tava com essa sensação, desde que o jogo tava 0x0, aos 10 minutos eu mandei mensagem pra 4 pessoas, no grupo de membros, pra Nicolas, e também mandei mensagem aí pra Diego, que é inscrito aqui do canal, eu falei, ó, a gente vai ser eliminado desse jogo aí, tava com aquela cara da nhaca, aquela preguiça, e o Salgueiro às vezes espetando, eu falei, hum, tava com a cara que a gente vai ser eliminado, e acabou acontecendo a eliminação precoce no Pernambucano. Agora é focar no principal campeonato da gente, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Só um último destaque aí, já lancei a enquete, vota, comenta e compartilha aí com a rapaziada a tua opinião a respeito de quem foi o vilão da derrota. Sabino Narez e Odalpozo, eu já tenho uma bem convicta aqui na minha mente, tá muito claro isso pra mim, respeito quem pensa o contrário. Pra mim, todos têm sua parcela na eliminação do esporte, sim, mas Sabino, pra mim, disparadamente, foi o vilão da noite de hoje. Ele erra de uma forma bizarra no primeiro gol do Salgueiro, lembrando, gente, o Salgueiro veio pra não jogar bola, o Salgueiro veio pra matar o jogo do esporte, só veio pra se defender. O Salgueiro não veio pra jogar bola, só se defender, só se defender, só se defender. Aí, sai um bombão, Sabino não consegue dominar a bola, a bola sobra pro cara, cara a cara com Maílson, o cara vai lá e faz o gol. Quem foi o principal culpado nesse lance foi Sabino. O esporte empata o jogo, vira, tem a expulsão de Pedro Narez e depois o esporte sofre o empate e mais um lance fortuito, um lance casual, um lance aleatório. Uma falta ali que Pedro Narez faz, ele é expulso de forma correta, na minha opinião, ele toma o segundo cartão amarelo e é expulso. Cruzamento na área, toque de cabeça e o Salgueiro vai lá e empata a partida e o jogo vai pros pênaltis. E nos pênaltis, Sabino bate de forma meio que bizarra, né? Assim, eu já sabia que ele batia daquela forma, primeiro o pênalti de Sabino, que ele bate com a camisa do esporte e primeiro que ele erra, né? Ele que tinha um bom aproveitamento no Curitiba, mas ele bateu daquela forma bizarra dele. Andando, 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 andando e eu, pô, bicho, daqui a pouco eu vou dormir aqui. Andando, andando, andando e eu vou dormir. Andando, andando, andando e vou dormir. Foi lá, bate pra fora e o esporte perde aí nas penalidades. Foi um dos pênaltis mais bizarros aí dessa temporada aí, em termos de como é que o cara vai bater o pênalti. Eu já esperava que ele tinha essa postura, enfim. Sobre Sander, vai ter gente aí criticando Sander, eu acredito, né? Gente, Sander perdeu o pênalti? Perdeu. Concordo, Sander perdeu o pênalti. Só que assim, gente, ele bateu forte. O goleiro fez muito forte, por sinal. Ele bateu tão forte que a bola resvala na mão do goleiro e a bola quase entra. A bola passou pouquíssimo pra não entrar naquela bola. Então, assim, eu não condeno tanto o Sander na partida de hoje. Agora, por que Blas Cáceres não bateu as penalidades? Eu não entendi isso. Por que Blas Cáceres não bateu as penalidades? Era pra ele tentar bater ali, porque a ordem foi dos pênaltis. Até anotei aqui a ordem dos pênaltis. O esporte bateu com o Ronaldo, o Ronaldo bateu e fez. Sabino perdeu. Aí depois de Sabino vem Sander. Assim, Sander deveria ser o último cara a bater. Não teve muito sentido o Sander bater esse pênalti do esporte. Aí não. Ele bate e perde, tem um desenrolo. O Salgueiro bateu bem seus pênaltis. Só perdeu o primeiro, que Maíso fez uma baita defesa. O resto, o Salgueiro converteu todas as penalidades. E o Salgueiro avança aí pra semifinal do campeonato pernambucano. Cadê Maíso? Ficou em Fortaleza. Ele defendeu o pênalti hoje. Ele defendeu o pênalti. Dal Pozo é culpado. A opinião aí de vice-vic S. Pra mim, Dal Pozo também tem parcela de culpa. Ele lesionou Everton. Não, não é a culpa de falar que ele lesionou Everton. Mas ele provocou a lesão de Everton. Essa é a realidade. Ele colocou Everton de titular. Colocou Rafael Tere, Sabino e Sander. Que não era pra colocar no jogo de hoje. Essa é a realidade. Colocou no jogo de hoje. E Everton sai lesionado de campo com 27 minutos. Pela fadiga muscular. Pela questão óbvia, ele veio atuando jogos e jogos e jogos. O esporte tá na batida de 10, 12 jogos em sequência. Hoje era pra mesclar o time do meio pra trás. Preservar quase todo mundo. Maílson, Rafael Tere, já falei isso aqui. Juba também era pra ser preservado no primeiro tempo. Segundo tempo, o time tá precisando? Coloca. Beleza. Aí sim. Mas no primeiro tempo, colocava o time ali um mescladão. Um mescladão. E pro segundo tempo, quando precisasse, colocava a Juba. Colocava o próprio Vai sabendo pra bater pênalti. Enfim, dependendo da circunstância e tal. Enfim, a Everton no segundo tempo poderia entrar na lateral direita. Enfim, rapaziada. Acho que a administração ali, a gestão da rodagem de elenco, não foi bem feita pra partida de hoje. E Dal Pozo, mais uma vez, insistiu com o Denner. Horroroso, péssimo, mais uma vez. Jaderson, horroroso, péssimo, mais uma vez. Surpresa a zero. Mas um jogo que ele não coloca a lancinho também. Mas em termos de desempenho, em termos de desempenho, pra encerrar meu comentário inicial, em termos de desempenho, você teve um time que sofreu muito pouco na defesa. O esporte sofreu muito pouco porque o Salgueira não quis jogar bola. O esporte sofreu com falhas individuais ali. Enfim, acontece ao acaso. Todo time tá submetido a isso. Em termos de desempenho, o primeiro tempo do esporte não foi bom. Mas o esporte criou duas chances reais de gols. Beleza, mas o primeiro tempo eu não gostei. Agora, no segundo tempo, quando ele faz as alterações, ele coloca ali o Ronaldo Henrique entrando no finalzinho, né? Mas ele coloca Blas Cáceres no lugar de Denner. É problema que ele coloca Raiva Negra, né? Mas enfim. Ele coloca Blas Cáceres no lugar de Denner. E coloca Pedro Narese no lugar de Bruno Matias. O time cresce de produção. O time criou algumas oportunidades de gol. Não é à toa que virou a partida. E só um parênteses também. Não é fácil você jogar contra um time que só vem pra se retrancar. E mesmo assim, o esporte tava tentando construir jogadas finalizando ali próximo da meia-lua buscando o jogo. Juba dá um elástico fenomenal e cruza a bola. Só que Raiva Negra é ruim e não consegue só escorar pro gol. Ele perde o tempo da bola. E Raiva Negra perde o gol mais uma baita de uma jogada do Luciano Juba, né? Enfim, ele insistiu aí em Raiva Negra no segundo tempo. Insistiu com o Jardim no primeiro tempo. E a gente acabou perdendo o jogo aí por detalhes. Mais uma vez, rapaziada. É um jogo que, pra mim, eu não tô nem um pouco pei da vida. Mas óbvio que eu queria classificação pra semifinal. Não dá conta, velho. Jogadores do Flamengo. Ai, jogador do Flamengo. Porra, pelo amor de Deus. Eu ia falar de jogador do Flamengo. A leve é do esporte. Eu quero falar de jogador do Flamengo. Sabino é o novo Maidana. Só falta fazer um pênalti jogando vôlei na área. Hoje, Sabino é o grande vilão da eliminação do esporte pro Salgueiro. Fato. Pra mim, tá muito claro isso aí. Alanzinho, jogador, pode agregar demais. Porém, o cara não tem oportunidade. Cansei de falar isso, né? De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E ainda tem a gente me chamando de louco, né? Mas enfim. Salgueiro campeão. Vai não, meu amigo. Com essa bolinha que o Salgueiro jogou. O Salgueiro não jogou nada, gente. O Salgueiro hoje tava fazendo cera durante todo o segundo tempo. O Salgueiro tava fazendo cera, gente. O Salgueiro fez gols de forma assim, num acaso, nas falhas do esporte. Porque o Salgueiro não jogou absolutamente nada. Zero. O Salgueiro hoje não jogou nada. Só veio pra se marcar, pra se defender só. O Salgueiro aproveitou as individualidades ali das falhas do esporte. Só. Mas o Salgueiro não jogou nada. Jogou absolutamente nada hoje. O esporte gostou mais de jogo. Natural. Fica jogando em casa e tal. Não é que o esporte fez uma grande partida, uma exuberância partida. Não. Mas também não foi a pior coisa do mundo, não. Pelas circunstâncias. E outra, né? O Salgueiro tinha quatro desfocos, né? O Salgueiro tinha quatro desfocos pra essa partida. Quatro. Quatro desfocos. O esporte conseguiu ser eliminado pra esse time aí. Time fraco, tecnicamente horrível. Nenhum presta. Só se salva a torcida, o resto fora. Cara, isso aí também é loucura de Jackson Almeida. Tem vários jogadores que não prestam. O próprio Ezequiel. Ezequiel não tem o cruzamento dele e tem o desvio pro gol de empate do esporte. Eu acho que já ia ter gente no chat aqui. Não, porque Ezequiel entrou bem, jogou muito. Não, gente. Ezequiel não jogou nada. Ezequiel cruzou uma bola no meio da área. Saiu desvio, gol contra. Só. Ezequiel não jogou nada. Pra mim, Ezequiel não jogou nada na partida. Vai aguentando aí, porque Denner vai ter que aguentar a titular absoluta até o fim do ano, até cair pra Série C. Não, mano. Se Denner continuar a titular nos próximos jogos, Dalpoz já tá começando a assinar sua carta de demissão. Ele e Jaderson, ele já tá cada partida. O esporte perdeu pra Fortaleza, lá no Castelão, com Denner e Jaderson de titular. Aliás, Jaderson não foi titular, não. Mas Denner foi titular. O esporte foi eliminado hoje contra o Salgueiro com Denner e Jaderson de titular. E se o esporte avança pra semifinal, sabe quem seria titular? Denner e Jaderson, provavelmente. Porque Pedro Narese foi expulso. O esporte esgotou os jogadores hoje. Perdeu e tem Série B daqui a três dias. É o que eu cansei de falar. Eu cansei. É porque assim, eu tô aqui nem tão peito da vida porque eu cansei de falar isso, gente. Eu falei isso de manhã, de tarde e de noite, porra. Eu cansei de falar isso todos os dias. O dia todinho eu passei falando isso. O dia todinho me justificando do porquê eu mais clarei o time hoje. O esporte esgotou os jogadores, que já estavam esgotados. Perdeu nos pênaltis e tem Série B. Amanhã já é quinta, né? Pronto, daqui a dois dias já tem a Série B. Por isso que eu falei, roda o elenco, roda o elenco, roda o elenco, roda o elenco. Não rodou, perdeu o jogo e perdeu a classificação. Perdeu nos pênaltis, né? Perdeu a classificação. Série B daqui a três dias. Com o Everton, que sentiu, não sei quando ele vai se recuperar. Não sei quando ele vai se recuperar. E aí? A gente vai contar com o Ezequiel na lateral direita. Sabe de quem é o culpado? Gilmar Dalpozo. Não soube administrar nem roda esse elenco. Gol do esporte impedido. João Guilherme. Cara, o lance é milimétrico, mas a minha sensação é que foi impedido o gol do esporte. A minha sensação, não tenho linhas para traçar. Não estou no VAR, nem teve VAR, por sinal. Beleza, tá? Mas a minha sensação foi a mesma que a tua. O gol de Ezequiel... O de Ezequiel, não. O gol contra que Ezequiel participa do lance. Para mim, ele está levemente impedido de forma milimétrica. Mas, enfim, aí a paciência não tinha VAR. O lance não foi fácil. Mas a minha sensação é que ele estava impedido. Não posso cravar porque eu não sou o VAR, né? Vanson e tal. Como que quer ganhar do Fortaleza? Qual a desculpa? Eu não vou nem responder esse Vanson. Obrigado aí pelo superchat de 10,90. Carlos Carvalho do superchat de 10,90. Eu queria abrir um paralelo aqui, já que veio esse comentário de Vanson, né? Sei lá. Vanson, enfim. Meu amigo, saiba analisar futebol. Saiba analisar futebol. Todos os meus comentários... Primeiro, ponto um. Você falar que Fortaleza... Não estou falando do seu caso. Mas muitos falaram comigo isso. Não, porque o poderoso Fortaleza dominou 80% da final. É doido. Só um maluco para acreditar nisso, pô. Só um doido. O que é que o Fortaleza jogou mais do que o esporte no segundo tempo do jogo da volta? Não jogou nada mais do que o esporte. Nada. Não foi nem superior o esporte. O que é que o Fortaleza jogou no primeiro tempo da Ilha da Arena Pernambuco aqui no jogo da ida? Não jogou nada mais do que o esporte. O esporte foi melhor no primeiro tempo da ida e no segundo tempo da volta. Quantas chances reais de gols o esporte criou? Compara quantas chances reais de gols o Fortaleza criou. Só é fazer o comparativo. Eu faço um pix para quem quiser. Pix de um real, cem reais, o valor que você quiser aí. Óbvio, não limite. Se bem que eu não vou perder esse pix mesmo. Se você me provar, grave vídeos, clipe e me prove que o Fortaleza criou mais chances reais de gols do que o esporte. Se você me provar isso, aí eu faço o pix para você de 20 reais. Eu faço o pix para você de 20 reais. Se você me provar, saiba o que é uma chance real. Chance real é uma chance cara a cara com o goleiro. Se você me provar isso, clipa os lances cara a cara. E aí você fala, ó, se o Fortaleza criou mais chances reais de gols do que o esporte, você me prova isso. Aí eu faço um pix na hora para você. Porque eu tenho total e absoluta convicção que o esporte criou mais do que o Fortaleza chances reais de gols. O esporte dominou o Fortaleza? Não. O esporte jogou bem contra o Fortaleza no jogo da volta, no primeiro tempo? Não. Mas criou mais. Punto. Isso. Mas ainda vai vir os alucinados, achando, discordando da minha opinião. Obrigado pelo superchat aí, Carlos Carvalho. Salgueiro aprendeu com o Fortaleza, geral caindo no chão. Eu não vou nem falar sobre o jogo do Fortaleza, que eu já estou esgotado de falar desse jogo. Mas contra o Salgueiro, de fato, mano. Contra o Salgueiro, os caras direto caindo no chão, né? Mas faz parte a cera. Eles vieram para praticar o antijogo, conseguiram fazer isso. Acharam gols ali de forma ocasional, de forma aleatória. Estão classificados para a final. Decisão de mata-mata é isso, gente. Nem sempre o melhor vence. Nem sempre o time que performa, a melhor vence. Nem sempre. Na real, muitas vezes até é eliminado. Como foi o caso de hoje. O que é que o Salgueiro jogou de bola hoje? Nada. Jogou nada. Mas avançou. Por quê? Decisão de mata-mata é detalhe. Decisão de mata-mata é quem sabe matar o jogo. Decisão de mata-mata é você não vacilar. E o esporte vacilou. E o Salgueiro, não. O Salgueiro está na final. Sobre o lance da expulsão de Júnior Tavares... Júnior Tavares, ó. Sobre o lance da expulsão de Pedro Narese, cara, foi o seguinte. Teve... Primeiro, Pedro Narese pega aquela bola ali. O jogador do Salgueiro fazendo cera, né? O jogador do Salgueiro fazendo cera. Pedro Narese tenta pegar a bola debaixo dele. E aí, o jogador do Salgueiro, de forma até desnecessária, ficou peda, a fita levantou, brincou. E Pedro Narese estava, de certa forma, calmo. Eu não vi que era para amarelar Pedro Narese ali. Mas o juiz amarelou. Pedro Narese poderia sair daquele lance ali. Eu achei até de fazer essa forma injusto. Aquele cartão amarelo para Pedro Narese. Mas aí, depois, Pedro Narese faz a falta da expulsão dele, segundo o amarelo. E sai o gol do Salgueiro. O gol do empate ali do 2x2. Uma cabeçada até de longe, né, velho? Assim, é um gol bem aleatório mesmo. Até se futebol. Futebol. Futebol é isso aí. Dá o pouso, não chega nem na décima rodada da Série B. É, cara. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não vai chegar também, não. Toninha aí para Pernambucano. Sábado começa a arrancada rumo à Série A. Eu também, mano. Você vai me ver estressado porque foi eliminado para o Salgueiro. Amigão, toninha aí para o Salgueiro, velho. Eu não toninha aí para esse jogo de hoje. Sendo bem sincero assim. Ah, vou ficar estressado. Vou perder minha cabeça. Não, porra. Pernambucano. Pernambucano, gente. Que o foco agora é no sábado na Série B. Agora eu sou retro, vamos ver o meu esporte. Cara, eu não vou nem assistir se brincar. Sendo bem sério. A semifinal eu não vou assistir. Retro e Salgueiro. Eu vou perder meu tempo assistindo esse jogo. Porra, nada, velho. Não sei quem é mais doido. Sander ou Dalpozo. Passa pano, Luiz. Qual foi o pano que eu passei, pô? É que eu não consigo ficar estressado com esse jogo, não, bicho. Tem gente que fica, perde a vida. Então, eu não fico nem um pouco estressado com esse jogo, não, pô. De Salgueiro. Ah, fomos eliminados. Eu não disse para vocês que eu não ia ficar perto da vida? O esporte não jogou nada. Contra quem? José Maria. Luiz, então você se recorda quando falou que Dalpozo deveria entrar com o time reserva? Tá aí o resultado. Exato. Era para ele ter feito isso. Eu cansei de falar já na live. O mescladão, né? O mescladão. O pernambucano não influencia em nada, mas é triste, pois o esporte vai acabar mais um ano sem ganhar nenhum título. Verdade. É triste. De certa forma, eu não fico feliz. Ah, estou feliz porque foi muito eliminado. Óbvio que não, né, gente? Óbvio que eu não vou ficar feliz. Mas, de fato, o pernambucano não influencia em nada. Eu queria ganhar o título? Queria. Queria ganhar o título? Queria se classificar entre os quatro na Série B dessa temporada. Mas não fomos. Paciência. Esquece esse Fortaleza. Só os golfinhos que sabem fazer uma graça e sobem. É só uma fase. Já já voltam para a Série C sem ganhar o título nacional. Dom Pedro Segundo abraça aí, meu irmão. Não conseguiu ganhar de Salgueira. Imagina na Série B. É jogo de decisão. Amigo, Gerson GGS. Isso é um jogo eliminatório. É jogo único. É jogo único. É natural. O time A perdeu para o Salgueiro e acabou o mundo. Perdeu para o Salgueiro. Não vamos subir mais para a Série A só porque perdeu para o Salgueiro hoje. Quantas vezes a gente já não foi eliminado na Copa do Brasil, na primeira fase, para clubes que nem Série tem direito. Série D, Série C. E a gente acabou subindo para a Série A. Então, hoje não é balizador de nada. Eu só acho que Dalpozo não soube rodar o elenco. Escalou mal a equipe. E o esporte foi eliminado por erros individuais. Só ponto. É isso. A análise do jogo é essa. A análise do jogo é essa. Só por hoje acabou. Acabou o mundo. O esporte vai ser rebaixado para a Série C. Eu vou ter paciência, velho. Eu vou ter paciência. Obrigado, Zé, a Lucas, Lucas, Ladislau e tal. Obrigado por se tornar um membro do canal. Dener, Papa, treinadores. É, só pode ser jogado de empresário. É um absurdo esse cara ser titular do esporte. É um absurdo do absurdo. Mas vai ter gente defendendo ainda, achando que ele cumpre função tática. É importante. Esse cara não joga nada, gente. Porra, bicho. Esse cara não joga absolutamente nada. Já a adesão autora 2.0. Cansa de falar isso aqui. Porra, fica até cansativo. Sendo bem sincero, meus amigos. Eu não gostei da atuação de quase ninguém. Eu não gostei, cara, do jogo em si. Não achei que vou dar um grande destaque a algum jogador hoje. Particularmente, eu não achei que ninguém fez uma grande partida hoje, não. Com a camisa do esporte. Não consigo destacar ninguém assim como grande ponto positivo do jogo de hoje. Pedro Nares, eu até gostei da entrada dele. Mas acabou sendo expulso. Comprometeu no resultado final. Então, acaba sendo avaliado de forma negativa também. Não gostei muito, não, de ninguém aí, não. Só a Juba. Que Juba, aquele elástico que ele deu. Algumas jogadas que ele faz ali. Finaliza fora da área. É o cara que mais me agrada, sim, velho. Do elenco do esporte nessa temporada. E mais um jogo assim que... Eu vejo pontos ali que Juba vai ajudar bastante a gente na Série B. Mas, tirando esse, eu não vejo nenhum grande ponto positivo no time de hoje, não. Você não vai ser sério. Cadejando aí, Nicolas. Não apareceram, não. Paciência, né? Mandei o link aí. Mas não apareceram, não. Vou mandar aqui de novo. Nicolas está doente, pô. Eu vou mandar o link pro coitado. Nicolas está doente, pô. Se ele quiser entrar, ele entra aí pra trocar ideia rapidão. Nicolas está doente. Antônio Ferreira. Esporte prejudicado. Desligaram a luz e a adrinagem. Obrigado pelo superchat aí, Antônio Ferreira. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho o chat. Alanzinho, Paulinho e Cristiano são piores do que Raíva Negres e Jaderson? Não, mas... É aquela coisa, né, gente? Assim, eu vou passar aqui a live falando a mesma coisa o tempo todo. Escalação horrorosa. Não soube rodar elenco. Ele não coloca minutagem pra Alanzinho. Não dá minutagem pra Paulinho. Não dá minutagem pra Cristiano. E aí ele entra com o Raíva Negres que perdeu um gol na pequena área sem marcação. Vai fazer o quê? Paciência já. Ele já não queria esse treinador quando ele foi contratado. O esporte até conseguiu fazer uma boa reação na Copa do Nordeste. E ele tá insistindo nos mesmos erros. Eu não entendo por que treinador tem isso, rapaziada. É aquela... Na mesma tecla. Na mesma tecla. Repetir a burrice. Repetir a burrice. Repetir a burrice. Repetir a burrice. Eu vou sendo eliminado. Já falei isso aqui 200 vezes só hoje. Lucas Emanuel. Sabe o que complica pela decisão de Dalpozo de colocar o time titular hoje? O elenco chega em baixa no sábado por conta dessas duas derrotas. Verdade. Luiz Alanzinho joga vôlei? Não. O esporte deu muita audiência hoje na Rádio Jornal. Mais de 9 mil na live. É, né? A torcida do Náutico e do Santa tá em peso, né? Com certeza. Daqui a pouco o Xander chega na live aí pra gente trocar uma ideia sobre o jogo. Obrigado pelo superchat, Flávio Show, de 2 reais. Chora mais, né? Chora mais, verdade. Tô chorando tanto. Tô tão preocupado. Olha a minha cara de preocupação. Complicado essa live de hoje, viu, rapaziada? Complicado essa live de hoje, sendo bem sincero. Projeção dos primeiros... Projeção dos pontos nas primeiras 10 rodadas, Luiz. Projeção. Sabe o que é mais bizarro? É que tem torcedor aí que vai se inscrever no canal, depois vai cancelar a inscrição. São os frustrados aí da vida, né? Como sempre, são os frustrados aí da vida. Cara, sei lá, velho. Só sei que a gente tem que começar com o pé direito vencendo. Luiz, você aposta pro título do Pernambucano? O Náutico é campeão do Pernambucano, né, gente? Acabou. O Náutico hoje é o campeão do Pernambucano. Não tem muito o que se discutir, não. O Náutico hoje assinou o título do Campeonato Pernambucano. Se não for o Náutico, vai ser o Retro. O Salgueiro não tem chance nenhuma de chegar na final. Podem clipar isso aí. E se o Salgueiro se classificar pra final e for campeão, pode traçar o da minha cara. Pode traçar o mesmo. Mas, sendo bem sincero, o Náutico tem tudo pra ser campeão pernambucano. Aí, bicampeão pernambucano, né? Bicampeão pernambucano. Parabéns aí, o Náutico, pelo bicampeonato pernambucano. É, Jander, acho que chegou agora na live. Diz, Jander, é esse jogo aí. Eu já falei, pra mim, não tem muito mais o que falar, não. Classificam como uma vergonha gigantesca do esporte esse ano, né? O esporte que virou uma montanha-russa, né? Inicia péssimo. Aí, depois ele levanta a moral. Vai pra reta final da Copa do Nordeste com moral. Depois cai na merda de novo, menosprezando. O que eu falei, dentro do pré-jogo, eu respeitava a questão do Salgueiro por ser o jogo. Não pelo Salgueiro. Mas por ser um jogo decisivo. E o que pareceu no jogo de hoje é que o esporte tratou o Salgueiro como primeira fase. Ah, vamos jogar de qualquer jeito aqui. Vamos botar uma pecinha aqui, outra ali. Tá tudo bem. E não é assim. É decisão, pô. É decisão, é jogo de mata. Mata-mata, quem diz, mas tipo, é mata. É um jogo só. Então, você tem que se impor como um jogo de mata e você ir mandando o jogo. O esporte não mandou. Não matou. Não se impôs. E foi isso que aconteceu. Antes de mais nada, Luiz, eu queria mandar um abraço pra um cara no meio aqui da live. Eu sei que é rápido, é louco aqui. O momento, mas tipo, eu sempre esqueço. Um abraço aí pra você, Marcelo, do time de Free Fire aí do XMG. Grande abraço pra você. Cara, sinceramente, como é que você tá ganhando o jogo? Você luta pra chegar na virada. Você lutou. O esporte lutou. O Ezequiel tava comendo grama. O Ezequiel que deu a bafa pro gol. Teve o cruzamento e do segundo gol, o esporte em cima, o Ezequiel tava se matando todinho. Até o Ezequiel tava se matando. Então, assim, o esporte lutou. Lutou pra chegar no gol da virada. E você, na mesma hora que você vira o jogo, você esquece e faz uma falta daquela que o Narese fez. Porque o cara tinha muito mais campo ainda pra chegar. Ele matou a jogada. Beleza, matou a jogada. Mas tinha muitos jogadores lá atrás do esporte. Não precisava ele se matar naquele lance ali perto da área. Uma falta ali perto da área. E aí, os 40 minutos, o castigo. O esporte toma o segundo gol. E outra. O segundo gol, eu achei que o Maílson tava mal posicionado. Ele vai pra bola como se fosse se encontrar com a bola, mas ele desiste no meio do caminho. E nessa desistência, o cara bota no contrapé dele. No canto direito dele. Então, assim, é complicado. Complicado. O esporte, ele sinceramente, hoje, não tratou o jogo de Salgueiro como se fosse um jogo decisivo. E era um jogo decisivo. Não parecia, né? Salgueiro é um time abaixo do nível. É um time aquém. Mas é uma vergonha, porque eles subestimaram o Salgueiro. Eu acho isso. O pênalti do Sabino é uma coisa ridícula. Eu botei nos meus stories. Eu tava fazendo stories sobre o jogo. O Sabino, hoje, não tava no dia dele. Eu tava assistindo os pênaltis com minha tia, na hora. E eu falei, tia, hoje não é o dia do Sabino. Ele fez uma lambança no primeiro gol. Ele fez uma lambança no primeiro gol. E não é típico dele fazer isso pro jogo. Não vendo uma temporada legal, mas ele fez uma lambança nesse primeiro gol. E aí, o cara vai bater um pênalti. Me bate um pênalti desse jeito. Desse jeito, irresponsável, é complicado. E aí, ele foi irresponsável. Você vê a diferença de quem bate irresponsável com responsabilidade. Juba. Olha o pênalti do Juba. Pancada no L ali, ó. Forte. Olha o pênalti do Ronaldo. É um cara que tem todos os defeitos no mundo. Mas pênalti é com o Ronaldo. Pênalti é com ele. E ele bate com responsabilidade, tirando o goleiro. Aí você vê, eu sabendo fazer... Sander, pelo menos ele bateu com força. Então, mas eu achei loucura. Primeiro que eu achei loucura, o Sander tá batendo pênalti. Eu nunca vi na minha vida. Aí sim, concordo perfeitamente. Loucura. Como é que... Não, assim, Luiz, eu entendo que toda vez que o técnico chamar o grupo todinho, quem quer bater pênalti, Sander vai ser um dos primeiros. Eu quero. Eu quero. Eu quero bater. Porque ele tem muita vontade. Mas a técnica desse tamanhinho. A técnica dele desse tamanhinho. Então, assim, você sabe. Você tem que preservar o jogador. Ô, Sander, eu sei que você tá com vontade, mas isso aqui é treino, amigão. Isso aqui é treino. Isso aqui é cobrança pra quem sabe fazer. E hoje foi provado. Hoje, quem soube fazer, fez. Quem não soube fazer, fez aquilo. O Sander bateu todo atabalhoado. Parecia que tava batendo um tiro de meta. Pancada do cacete. A bola em cima do goleiro. O goleiro acertou o canto. Vamos ser bem sinceros também. O goleiro acertou. Então, assim, cara. Sinceramente, você não tratou o jogo como uma excelência de que tipo... Mano, a gente é um esporte. A gente acabou de ser gafado na final da Copa do Nordeste. Pô, o torcedor veio. O torcedor veio aqui pra prestigiar a gente. Vamos por eles. Porque muitos desses aqui estavam lá em Fortaleza. Vamos jogar por esses caras? Vamos botar a bola no chão? Vamos tabelar e vamos fazer o Salgueiro se envolver aqui? Não. Os caras trataram de qualquer forma, pô. Até o final do jogo, tava bocado de gente querendo resolver. Sabino mesmo. Pegou uma bola e chutou pra lua. Teve uma bola quando tomou um a zero. Sabino pegou uma bola e chutou a bola lá no arquibancado. Então, assim, não se faz dessa forma. Essa camisa, ela tem muita tradição pra ficar sendo tratada como brincadeira. E isso não pode acontecer no esporte num ano que o esporte tinha tudo pra se sair como herói. e tá se saindo como um grande vilão pra torcida e pra temporada. É. O Isem, drenagem aí, tirando o sarro. Continua menosprezando. Não cai na pilha não, Júlia. Cai na pilha não. Tem mais superchat aqui tirando o sarro da nossa cara. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Antônio Ferreira. Jander, na sua opinião, o que fez o esporte perder hoje? A queda de luz à drenagem? Ou o juiz? Ou o poderoso mais, o que tomou quatro gols de pênalti? Nem responde, Jander. Perde teu tempo, não. Nem responde. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelo chat e tá botando dinheiro pra gente aí, pro Luiz aí. Luiz tá ficando gordinho aí. Agradece aí, Luiz. Não, eu já agradeci, já agradeci. Cara, sobre pênalti de Sabino, Jander, é o seguinte. Eu já esperava que ele ia bater daquela forma. Porque ele bate assim, tá ligado? Ele bate assim, mas eu concordo contigo que de fato é meio que você ir de forma dispensada. Nem peladeiro. Nem peladeiro bate aquele pênalti. Você vê, os pênaltis de vaza é só pênalti. E, porra, pênalti consciente, porra. E o cara faz uma bobagem daquela, pra não falar outra coisa. E, Luiz, eu vou dizer uma coisa a tu. O time foi eliminado, mas eu não tô naquele nível putada mil graus. Não tô, não, cara. Não tô, não. Eu tô puto aqui em tempo normal. Porra, eu vi que tá com medo do esporte, enfim. Mas, consciência de sentir o jogo. Eu não vi o esporte jogar pra dizer assim, porra, velho. A gente era pra ter classificado. Não jogou. Então, eu não vou ficar me matando aqui por causa do esporte, não, pô. Agora, a galera aí que é contra o esporte, se mata. Inclusive, teve amigos meus que, tipo, sumiram na eliminação do Nauta. E me chegaram no meu direct lá, no meu zap. E veio falar comigo. Eu falei, pô, a diferença é essa, mano. A diferença da gente é essa. Mas, enfim. É, exato. Cara, sobre a atuação do time, Jander. De verdade, eu não, lógico, não achei uma grande partida do esporte. Primeiro tempo sonolento, mas criou algumas chances, mas sonolento. Só que o segundo tempo, Jander, o esporte tentou, buscou o jogo, produziu chances pra fazer os gols. Mereceu fazer os gols. Poderia fazer mais um, inclusive, na jogadaça de Juba. Sim, sim, sim. Eu não achei uma atuação tão patética, não. Porque, tipo, o esporte até foi dito por Cabral, eu acho. Foi por outro comentarista, eu não lembro. Porra, Bixar, a gente tá jogando contra os caras que não vieram pra jogar bola. O Salgueiro não jogou nada. O Salgueiro não jogou absolutamente nada. Zero. Só veio pra marcar o esporte só. O esporte, mesmo assim, com o Salgueiro lá atrás, o esporte criava. Não era que o esporte dominava, envolvava. Não, mas criava chances ali de gols. Então, a atuação em si doce do tempo, eu não condeno tanto. Não é o meu grande ponto de crítica. Não, eu condeno a reação, Luiz. Eu condeno a reação do esporte quando estava com a bola. O esporte criava, mas não era pro esporte criar. Era pro esporte já estar ganhando o jogo de três. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Pela situação que o Salgueiro veio. O Salgueiro veio desfalcado, Luiz. O Salgueiro veio com o time barra reserva pra cá. Então, não é menosprezar. É tipo assim, olhar pro time e dizer, meu irmão, vamos sim, pô, aqui. Não vamos criar, não. Vamos caprichar. Vamos envolver fazendo gol. É isso que eu tô querendo dizer. Então, essa postura do esporte no segundo tempo é o que eu tô dizendo. Tipo, teve lances que quiseram individualizar quando tinham que dar o passe. Isso é cérebro, isso é mentalidade. Exemplo, aquele chute do búfalo. Aquele chute do búfalo, se ele rola pra esquerda, o cara entrava sozinho. Entendeu? A cabeça dos caras estavam totalmente diferente da época da Copa do Nordeste. Dos jogos da Copa do Nordeste. Estava totalmente diferente. Os caras estavam muito mais dispostos a querer individualizar o jogo. E não era pra individualizar. Era pra eles mostrarem a superioridade deles dentro de campo. E conseguir matar o jogo. Matar o jogo. 2 a 1, 40 minutos, tu vai me fazer falta perto da área? Não. Então, eles trataram como se a qualquer momento o esporte não tomasse o gol. E fosse fazer o terceiro e acabar o jogo. E não era assim. O pessoal, alguém realmente não jogou nada. Pedro Narese foi meio burro, Jander. Sabe por que ele foi burro? Se ele tivesse sem cartão amarelo... Jander, se ele tivesse sem cartão amarelo... Dava até pra entender. Dava até pra entender. Mas o cara ainda tinha cartão amarelo. Era uma falta que não tinha muita necessidade. Porque tinha... Tu falou isso aí. Tem um monte de alguém na frente ainda. Foi burrice mesmo. Lucas Emanuel... Exato. Exemplo. Tu viu a reação do Narese com o juiz? Ele ainda queria ponderar. Ele ainda queria ponderar o cartão. E ainda... Eu não entendo como uma agressão. Eu não entendo como uma agressão. Mas ele deu ainda um tapa. Um resbala no juiz. Quando o juiz quis levar ele pra fora. Tipo... Sai. Tu foi expulso. Ele me larga, me solta e dê um tapão ali. Um safanão no... Então assim... A cabeça dos caras do juiz... Tava... Tava longe. Não tava no jogo decisivo. Porque criar oportunidade... Em qualquer jogo você cria. Qualquer jogo você cria oportunidade. Agora... O jogo decisivo você tem que matar. E você é o esporte do outro lado do salgueiro. É. Exato. Lucas Emanuel comentou aí nos comentários. Ele falou... Esse jogo tava com cara de eliminação. Tava muito, velho. Tem jogo que você sente que você vai ser eliminado. Tava com muita cara que o esporte ia ser eliminado. Quando foi pros pênaltis eu tinha convicção que o esporte seria eliminado. Muita convicção. Um dia disseram... Depois dos 40 tomar o gol, né, Luiz? Depois dos 40 você tomar o gol tá na cara. Tá na cara. Tá escrito que você vai ser eliminado. É. Búfalo não era pra bater o pênalti, não. Cara, assim... A ordem era... Vamos lá. É o que eu tô falando. Eu acho que era pra Blas. Quem foi que bateu o pênalti? Ronaldo bateu o primeiro. Sabino é... Pô. O cara bateu o pênalti no Coritiba, beleza. Só que não era pra ser Sander. Era pra ser Blas Cáceres aqui. Aí tu teria Juba. Aí tu poderia até colocar Búfalo depois. Porque eram as melhores opções. Quem é que a gente tinha hoje no time? A gente tinha Maílson, não. Ezequiel, não. Rafael Thierry... Nem sei se ele bate bem pênalti. Enfim, é complexo isso aí. Também não acho que ele bate. É. Então, assim, o que é que a gente tinha de bom? Juba. De bom, viu, gente? Juba, Blas Cáceres, Ronaldo Henrique, Sabino. E você tinha... Raiva Negas. O jogador. Raiva Negas bateu bem. Raiva Negas bateu bem contra o CSA. O que é que o Sander tá fazendo ali na frente do Raiva Negas? Entendeu como é que é a história? O esporte não se concentrou em nenhum momento... Ei, aqui é uma partida eliminatória. Vamos matar aqui. Não. Parecia um jogo do Pernambucano normal. Que aí o juiz apita o jogo, fim de jogo. Pela quinta rodada do Pernambucano, 2x2, esporte salgueiro. Entendeu? Não era um jogo, não parecia um jogo, não foi tratado como uma decisão. Não foi. É. Verdade. Everton Felipe vai agregar muito quando voltar. Jogando com o Alanzinho, dá bom. Vimos no jogo contra o Náutico no começo do ano. É, esperamos que sim, né? Se ele continuar assistindo com o Dêner de titular, aí é paciência. Não sei se ele vai continuar na assistência com o Dêner ou não. Bicho, por mim, a live, por mim, tá encerrada, bicho. Eu não tenho muito o que falar aqui, não. Já se encerrou aí. Agora é focar na Série B, viu, Jogando? Se não bem, será? Agora é foco na Série B. Ganhar do Sampaio Corrêa, né? A gente desgastou o Alenco. É o que tem, né? É. A gente desgastou o nosso Alenco hoje, fomos eliminados. É o que tem, eu acho que tinha. Diz, diz. Eu acho o seguinte, eu acho que tinha como o esporte ter botado mais a cabeça no lugar para fazer o jogo hoje e eliminar a equipe do Salgueiro e aí pensar no Sampaio. Porque ia pensar no Sampaio. O jogo do Retro era na outra quarta. Era na outra quarta. Então, assim, dava tempo do esporte eliminar o Salgueiro e só focar na Copa do Brasileiro, cara. Então, assim, o esporte, ele não quis atalhar. Ele quis o lado mais complicado, o jeito mais complicado. É. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho o chat. Não tem muito mais o que falar, não. Mas, rapazes, sendo bem sério, eu já esgotei. O esporte escolheu o lado mais errado, né? É. Essas eliminações podem afetar o esporte na Série B? Não, eu falei que o esporte escolheu o lado mais errado. Só isso. Sim, sim. É porque bugou, bugou. Deu interferência aí na conexão. Aí, minha voz passou por cima, enfim. Lucas, duas superchat de dois reais. Essas eliminações podem afetar o esporte na Série B? Cara, Série B é um outro campeonato. O esporte tem que contratar, né? Cada vez mais a gente fala aqui, toda live a gente fala, tem que contratar um meio atacante e um ponta direita, um meio atacante e um ponta direita. E mais um jogo que o meio atacante da gente não joga bem e o ponta direita também não. E automaticamente a gente perde o jogo. Então, faltam essas duas peças pra gente. Então, assim, a Série B nem começou. Começa sábado. E o esporte precisa contratar. Eu concordo com o Luiz aí. A questão de contratação é importantíssima. E esses jogos, esses jogos que fomos eliminados, já provam uma final perdida e um jogo eliminatório, já provam o quanto a gente precisa de peças pra contratações. É meio campo de criação, que o esporte hoje é um cara que vive muito do Juba, vive muito, depende muito dele no meio ali, meio esquerdo. Então, assim, eu acho que a gente tem que contratar o meio e tem que contratar os pontos de qualidade. Hoje o Jadson foi menos um. E aí, o segundo tempo, pô, Deus nos acuda. Vai pra cima que vamos ver o que é que vai dar. E não é assim. O esporte tem que ter um plano de jogo, tem que ter uma organização. Foi assim que a gente conseguiu acesso em 2019. E não é de qualquer jeito. E eu concordo com a pergunta do Lucas, de que as eliminações mexeram um pouco com o esporte. Porque, sinceramente, essa eliminação, essa perca de final, mexeu com o psicológico do esporte e a prova disso foi hoje. O psicológico do esporte estava totalmente diferente do psicológico da Copa do Nordeste. Aí, hoje, é eliminado. Então, pô, é duas coisas. Uma prova de que o esporte precisa de contratações, precisa de botar qualidade no seu elenco. Não é só contratar. Porque contratar pode trazer qualquer coisa. E o esporte não precisa de qualquer coisa. O esporte precisa de jogadores de qualidade pra preencher ali. Tanto o meio, até a própria lateral, e até a ponta do seu time. E precisa contrazer essa qualidade. E a outra coisa é que, tipo, não tá com o psicológico em dia. O psicológico dos caras abalaram. Principalmente porque, depois de cinco anos, o esporte disputa uma final importante. E agora vai ficar de fora de uma final qualquer. E pernambucano é uma final qualquer. E aí, como você mesmo falou quando eu cheguei, o Náutico tem grande chance de ser bicampeão pernambucano. Porque eu tenho um entendimento. Mesmo o Retro, ganhando do Náutico na primeira fase. O Retro, vale lembrar, ganhou do Náutico na primeira fase por 2x1. Mesmo assim, o Náutico tem um peso a mais. Tem um peso a mais. É. Sobre esse teu comentário aqui, parceiro. Eu acho que a pressão vai ficar grande em cima de Gimardalposo já, viu? Nem em cima só do time, não. Se o esporte perder pro Sampaio Corrêa, seria horroroso. A pressão começa a aumentar. É o seguinte, vamos ser bem sinceros aqui. O esporte, vou até colocar aqui em tela, o calendário dos próximos três jogos. O esporte pega o Sampaio Corrêa na ilha, Guarani fora e Criciúma fora. Se o esporte não ganhar do Sampaio Corrêa, perder do Guarani e não ganhar do Criciúma, bem dizer, vai ser demitido. Eu não duvido, não. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma... Eu vou dar uma ressalva do jogo do Criciúma. Se tem um time... Se tem um time que tem um retrospecto poderoso em cima do esporte, é o Criciúma na Série B em cima do esporte. Pode pesquisar aí. Pode pesquisar aí. No Heriberto Rilse, o esporte sofre. Inclusive, eu presenciei, eu já vi, presenciei não. Eu vi, eu lembro, de um 5x1 do Criciúma no esporte. De um 5x1 do Criciúma no esporte lá. Então, assim, é porque faz muito tempo que o Criciúma não disputa a Série B, né? Há muito tempo, estava na Série C, enfim. Mas o Criciúma é um time chato no Heriberto Rilse. Chato. E aí você vai pegar Guarani e Criciúma. Lá fora, cara, é complicado. Guarani é um time que está se reerguendo, fez um Paulista interessante. Enfim, é um time que ano passado brigou para subir. Quase que sobe na reta final, brigou ali com o Havaí para subir na última colocação. Então, é bom ficar esperto. Série B não vai ser brincadeira, não. E Sampaio Corrêa é aquele negócio, a obrigação de vencer. Agora, o outro ponto positivo é que, no 2019, o esporte estreou com um empate. Foi o show do esporte na Série B de 2019. Foi um empate, foram 17 empates. E empatou em 1x1 com o Oeste na estreia. É, exato, exato. Comentário aqui de que jogo massa. Gustavo está fazendo mais falta do que Mikael. Cara, nesse momento, a gente, de fato, precisa de mais de um meia atacante do que de um centroavante. O Búfalo está instável, velho. Está instável, mas pelo menos ele contribuiu com os golzinhos ali. Agora, em momento algum da temporada, a gente teve um meia atacante de qualidade. A gente não teve esse meia. Até teve, né? Mas colocavam no banco. Colocavam no banco. Dava um pouco a minutagem para Alanzinho. Então, Gustavo faz mais falta do que Mikael, sim. Pelo menos nesses quatro. Outra coisa, Luiz. O clichê do Aposo na chegada dele, na coletiva dele. Se votou contra ele. Porque ele falou que ia lutar para ganhar a Copa do Nordeste e Pernambucano. E até lutou na Copa do Nordeste. Mas no Pernambucano não deu nem tempo. É, exato. O Cristiano Manoel e o Huberto Rios é um pesadelo. O esporte já foi goleado lá mais três vezes, de 5x0. Eu nunca peguei uma goleada. Eu não lembro de uma goleada, não. Eu lembro de o esporte perdendo lá. Nunca tendo bons resultados. Mas goleada eu não lembro agora. 2002, se eu não estou enganado. 2002 ou foi 2003? O esporte foi goleado lá. É, faz muito tempo. Por isso que eu não acopiei. Eu acopiei mais derrotas, de fato. Mas enfim, esse jogo contra o Sampaio Corrêa, gente. Não sei como é que vai ser a postura do time. Mas eu estou sentindo que já vai ser mais um joguinho feioso da gente. Eu espero que não. Vamos ver a escalação do próximo jogo. Ainda nem começou a escalação. Nem chegou no sábado para a gente gravar alguma coisa. Mas a escalação já vai dizer muita coisa. Se vai ser alterado ou não. Só tem amanhã para treinar na sexta. A escalação de hoje disse que o jogo ia ser sofrido. Quando a gente viu o Denner e o Jardesson no time. É, exatamente. Luiz, você sabe quanto foi o público de hoje? Sei não, mano. Sei não. Eu não sei se deu 12 mil. Não sei. Se eu não me disseram. Deu uns 11 mil, 10 mil, acho. No mínimo. Acho que deu por aí. Estou tentando buscar aqui. Mas acho que deu mais ou menos por aí. Esse público aí de esportes algueiro. Dá o pouso precisa de um psiquiatra. Nunca vi um técnico falar tanta coisa sem nexo em uma coletiva. Estou chocado sem palavras. É o nosso coração, né? Do time é Denner. Inacreditável, Luiz. Foi 9 mil. Foi 9 mil o público de hoje. Olha lá. Chutei 10 mil. Chutei 10 mil, mas foi 9 mil. Eu pensei que tinha dado um pouco mais, velho. Uns 12 mil. Alguma coisa assim do tipo. É isso, viu, Jardes? Por mim, 9 mil público e 100 mil a renda. Valeu, Léo. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Léo. Bem que você falou, Luiz. Poupar por conta de lesão. O meu principal medo hoje era a lesão de algum jogador importante. Ainda bem que, assim, não é que ainda bem, né? Mas, pelo menos, não foi o mais importante. Foi um jogador que, pra mim, é melhor do que Ezequiel. Não que faz uma boa temporada, mas foi Everton, né? Poderia ser outros jogadores, né? E tem um desgaste pro jogo do Sampaio Correia. O jogo é daqui a dois dias. O jogo do Sampaio Correia é daqui a dois dias. E os jogadores estão desgastados. Por isso que hoje eu rodaria a maioria do elenco. Entraria com o time mescladão pra partida de hoje. Inclusive, o Luciano Juba, que é o melhor jogador do time. Eu colocaria ele no banco na partida de hoje. 5 a 0 em 94, 5 a 1 em 2002. Olha aí, 2002, 5 a 1. É. É assim, Luiz. O retrospecto, enquanto ele estava jogando, o Spota era massacrado lá. Agora, quando ele parou de jogar, parou de tomar, né? Parou de apanhar lá. Aí agora ele voltou, entendeu? Mas enquanto o Criciúma estava jogando lá, contra a gente, a gente estava sofrendo com eles. Sim, sim, verdade, verdade. Superchat aqui de Ibrahim Ali Cardoso. A culpa foi Ninja Tricolor que ligou a drenagem. Obrigado aí pelo Superchat. O Spota está tendo mais sorte jogando na arena, quem diria? Cara, é... Enfim, eu nem analiso por esse ponto, não. Quando a pessoa pensa que essa desgraça desse time vai jogar melhor com o time mais fraco, não vai jogar. Joga pior, né? Mesmo eu levei a minha irmã e tal, não quero mais fazer papel de otário, não quero mais saber de nada. Johnny Janis, tapé da vida e não vai mais pra jogo do esporte. Faz parte, né? O torcedor, ele... É o que eu falei. Os caras deviam olhar. Pô, velho. Esses caras chegaram aqui, vieram pra ver o jogo. Então, vamos jogar por eles? É. Exato, exato. É. Tenho 30 anos e eu já vi times horríveis do esporte, desde 2002. E esse de 2022 está entre eles. Essa diretoria já começou fazendo burrice, trazer carreiras, que fez um time pife do Santos. Até quando o esporte vai trazer lixo? Lion Nunes. Não sei, mano. Até quando o esporte vai trazer lixo, não. Sobre a questão de... Sobre a questão da burrice, pra mim... Jander, tá ligado, Vitor Ferraz? Eu queria ir no esporte. Eu acho que agregaria demais. Só que o meu problema é porque a gente já tem... Eu falei isso. Eu queria também. Eu não discordo nem da análise, não. Eu queria o jogador. Só que a gente olha pro lado e fala... Porra, bicho. A gente precisa de dois jogadores no setor ofensivo. E aqui na lateral a gente já tem dois jogadores aqui. Pagar mais um salário pra mais um jogador é uso. É complicado. Complicado. Falta de planejamento, né? Contrataram Ezequiel tendo Elias ali. Aí emprestaram Elias contratando Ezequiel. Enfim, não tem nem mais o que falar disso, não. Bom, Dal Pouso é muito fraco. Troca seis por meia-doze. É, todo jogo... A maioria dos jogos ele faz isso, né? Enfim, é isso, viu, Jander? E a gente já falava. E a gente... É. Não, tá de boa. Live não tem mais o que falar. Eliminado. Esporte vergonhoso, repito. O esporte foi uma vergonha. Não tratou o jogo como um mata-mata, como um jogo importante. Tratou como um jogo de primeira fase. E aí o esporte pagou caro. Pagou caro. A camisa não foi tratada a sério hoje no jogo. E o Salgueiro soube se o Silvio Criciúma, que inclusive jogou no esporte em 2002, 2003, o Silvio Criciúma, que é técnico do esporte, que era técnico do Salgueiro, que era jogador do esporte na época, foi muito feliz nas suas substituições, frisando reforçar o seu sistema defensivo pra poder sair numa boa e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ele simplesmente fez isso. Segurou o time porque sabe que não tinha peças de qualidade pra destoar do esporte. E o que ele fez? Amarrou o esporte nos determinados setores do time pra não ter essa reação. Tanto é que o esporte na frente da área parecia que a bola tava queimando. Um tocando pro outro. E os jogadores tudo fazendo um biombo, né? Tudo fazendo uma defesa ali bem consistente ali pro esporte não bater de fora da área. E o esporte não bateu. A prova é tanto que o esporte não bateu. A única bola de fora da área que o esporte bateu, acho que foi do Búfalo, mas foi o início da área ali. E teve o do Blas Cáceres que parecia que a bola ia, mas a bola tirou um pouco da barra. Enfim, não tem muito o que falar. O esporte é eliminado, o Salgueiro classificado pra semifinal. E mais um castigo pra história do esporte ser eliminado dessa forma. É. Lucas Alves, cara, eu tava pesquisando na mesma hora que tu comentou. O esporte nunca venceu do Criciúma jogando fora de casa. Nunca na história. São seis derrotas e um empate. A única vez que a gente empatou foi em 2014. E as poucas derrotas de Guto Ferreira foi contra o próprio Criciúma lá. Inclusive, Jander, foi até bom tocar nesse ponto. Esse foi o jogo que eu pedi a demissão de Guto. Nesse jogo eu pedi a demissão de Guto Ferreira. Ainda bem que ele não saiu, continuou e a gente subiu pra Série A. Mas nesse jogo, se eu não me engano, foi nesse jogo aí que eu pedi a demissão de Guto Ferreira. Foi até no Dia dos Pais. Jander, esse jogo contra o Criciúma foi no Dia dos Pais. Eu fiquei P da vida com esse jogo aí. O esporte perdeu pro Criciúma aí. Mais uma vez. Por isso que eu frisei. Um dia desse eu tava conversando com o meu amigo, que é muito bom de memória também. A gente no Zap, a gente falando. Pô, Criciúma, imagina, hein? Pô, a gente vai pegar a Série B Criciúma. A gente lembra. Criciúma, porra, véi. Só o massacre do esporte. E é. Tá aí as provas. Por isso que eu falei, né? É. Sobre a questão aqui, ah, calma, o tabu vai ser quebrado. Eu não sei se ele tá tirando sarro ou se ele é torcedor do esporte mesmo. Acho que é do esporte. Foto de Benzema do Real Madrid, enfim. Cara, o esporte é o pior time pra quebrar tabu, bicho. Pense no timezinho que é difícil. Ah, é um tabu que não ganha lá 200 anos. É muito raro o esporte quebrar tabu. É raríssimo. Não é pouco raro, não. É muito raro o esporte conseguir quebrar algum tabu dessa magnitude aí. Muita gente na zaga e o campo é muito pequeno. Caso fosse na arena, poderia ter tido outro desfecho. Não entendi muito o teu comentário, não, Lucas. Mas obrigado aí pelo comentário. Foram campeões da Copa do Brasil no... Enfim, não vou nem colocar esse comentário aqui, não. Porque tem gente que não tem cérebro, não. Bom, rapaziada, é isso, né, Jander? Vamos embora, né? Tamo junto, abraço aí. E eu vivendo e aprendendo, cara. É por isso que eu não boto tanto o coração de torcedor pros jogos. Porque o esporte, ele me impede disso aí. Eu já tô já maceteado com o esporte. Enfim, tamo junto, Luiz. Abraço aí pra todo mundo. Obrigado pela live. E quem quiser seguir aí, siga lá no Instagram. Enfim, tamo junto. Abraço aí. E mais uma dor de cabeça, né? Mais um dia. É verdade. Pelo menos a gente tem história, né? Já tem outros times que não tem, não. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.